Foi lá no avião, aí o cara disse assim, olha, levou o Thiago pra lá, aí a mulher disse assim, olha Thiago, tu vai lá pra Hora do Faro, não, não foi pra Hora do Faro, tu vai pra São Paulo, não, tu vai pra São Paulo, né, aí eu disse assim, aí tá, aí ela disse assim, só que tu vai sozinho, aí eu disse, como assim, eu vou ficar aqui em Belém sozinha, aí eu comecei a me desesperar, me entalou pra cá, foi lá pra dentro do banheiro, chorei horroros, aí eu disse, que eu queria ir com ele, né, claro, conhecer São Paulo. Se dentro do ônibus tu fez um escândalo, você fez um avião, cara. E aí? Aí, aí, levaram o Thiago pra lá, eu fiquei lá em Belém, aí quando foi, e foi de noite, 10 horas da noite, quando foi, não, foi mais cedo, não. Foi meio dia. E foi meio dia, quando foi 7 horas da noite, ligaram pra minha, pra prima do Thiago, que é a Mara, que eu tava na casa dela, aí disseram assim, Mara, tem como tu trazer a Isabel no, no, no aeroporto pra ela vir pra São Paulo? Ela disse, tem, não sei se ela vai aceitar. Aí ligaram, aí ela disse, Isabel, tu te arruma aqui, tu vai pra São Paulo, eu disse, tá nessa, eu não vou não. Apesar de eu estar querendo ir, eu disse, eu não vou, tá nessa, vou morrer no avião, Mara. Na pai de barro, hein? Hã? Na pai de barro. Pelo amor de Deus, se tivesse um barco, eu não ia indo agora de avião, eu disse, não vou. Aí eu disse assim, mas poxa, no horro do faro, eu vou. Aí eu disse, não, mano, tá doido? Eu disse, meu Deus, não tem coragem, Mara, eu vou morrer lá dentro, mano. Eu disse, não vai, que é tranquilo. Tinha uma roupa de frio, mano. E tava frio lá? Hã? Aí tá. Aí me levou lá no aeroporto, a minha irmã, o tremio, fazia o assim, ó. Eu disse, ai, Mara, me leva, mano, não vou dar conta. Tipo, ela só me embarcou no avião e me deixou lá. Eu disse, meu Deus, Mara, se eu virar mendiga, tu avisa pro Thiago que eu vou pra debaixo das pontes. Foi sozinha. Foi sozinha, mano, pra São Paulo. Me deixou no avião. Não sabia nem o que fazer, mano. Tipo, se eu chego no lugar, se o Thiago não estiver comigo ou não estiver, alguma coisa assim, tipo, tu vai chegar com essa pessoa e vai falar com ela e vai falar com ela, eu me perco tudinho. Cheguei lá, aí embarquei no avião. Aí começou um esfrio, sabe? Um esfrio diferente. Aí eu vou morrer, Thiago. Não podia nem contar com o Thiago que era surpresa. Tu tá entendendo? Tipo, a única pessoa que eu poderia conversar era com a Mara, nem com a minha família. Aí eu disse, meu Deus, se eu morro, minha família nem vai saber. Que eu não posso avisar. Aí eu subi lá no avião. Aí os caras falaram lá, aquela voz suave, sabe? Prepara os seus cintos. Não era assim, sabe? Prepara lá os seus cintos que nós vamos voar. Ai, agora, meu pai, que eu vou morrer. Minha mão tava gelada, gelada, gelada. Eu disse, eu não aguento. E a gente do teu lado também? Mano, um monte de gente. Aí o avião começou a levantar, eu disse, ai! Ai! Aí o cara ficou lá em alerta. Eu acho que ele pensava que ele era doida. Eu acho que ele pensava que ele era doida. Ele conversou com a tua professora lá de Ensino Fundamental. Hã? Ele conversou com a tua professora lá. Só pode. Ó, depois eu dei mais outra história da professora lá. Aí eu disse assim. Aí o cara ficou em alerta lá. Aí começou a subir, sabe? Eu disse, ai, Maria! Vou morrer, vou morrer! Aí o cara veio de lá de trás e disse, olha, moça, você tem que se acalmar. Porque senão você vai entrar em pânico e a gente vai... Vai, como é? Vai causar, como é? Pânico. Vai causar pânico nas outras pessoas e a gente vai ter que descer você. Aí eu disse, tá doido? Como é que eu vou descer? Não tenho nem dinheiro, nem pix, mano. Não tinha nessa época, sabe? Eu, tipo, não sabia mexer com nada. Nem um tostão no bolso. O Thiago tinha ido embora. O que o Thiago me mandava era dinheiro pra Mara. E se eu precisasse de alguma coisa, a Mara me dava, entendeu? É, porque, tipo, não sabia nem mexer com pix. Aí eu disse, tá, eu vou ficar quieta. Fiquei lá, mano, pianinho. Eles desligaram a luz. Eu disse, agora se eu morrer, vou morrer afogado. Aí eu disse assim. Se caso o avião caia, abaixa as máscaras. Eu disse, tá, leva. Vamos, tá, não. Vamos, vamos, vamos. Aí eu disse, não. Aí o cara veio de lá e disse assim. Não, moça, tu tem que te acalmar de verdade. Não foi assim, de verdade, nesse tom de vá. Não, moça, suave, sabe? Aquela voz melaculosa lá. Se você tem que se acalmar. Aí eu comecei a pelejar de olhar, assim, sabe? Comecei a cutucar pra ver se descer as máscaras. Pra mim aprender, porque Deus defende o avião caia. Não ia saber nem mexer nas máscaras, que eu não entendi direito. Tava nervosa, eu não ouvi direito. Eu só ouvi na hora que o cara disse assim, não sei o que, das máscaras lá pra cair, né? Eu disse, se tem máscara, a gente vai cair na água, né? As cadeiras vão flutuar e tudo mais. Eu disse, Deus guarda. Eu não aguento, mano, não aguento. Deus defende na cadeira. Tiago, Tiago, como eu caí, mano? No meio do oceano lá. Tenho medo de morrer afogada no banheiro. Aí tá. Aí a mulher disse que viu que eu tava muito desesperada. Pegou assim na minha mão. Mostra aqui pela mão. Aí na hora que ela me deu o oceano, eu disse, meu Deus, a mão da mulher é fina, fina, fina. Era uma mulher, era uma mulher estrangeira. Mano, era uma mulher... Mudou o foco, né? Já era mais ou menos. E no que você usa na sua mão. Mano, era uma mulher estrangeira, sabe? Aí eu peguei assim, eu disse, meu Deus, essa mulher é muito fina. Eu conhecia que ela era fina pela irmã dela. Nem olhei pra cara dela, mas sabia que a mão dela era muito fina. Eu disse, sua mulher é rica. Deve não trabalhar, que a mão dela é fina. Aí eu disse assim, olha, moça, você, tu te acalma aí, tá? Porque eu sou acostumada a andar de avião e nunca me aconteceu nada. Aí eu disse assim, moça, mas eu assisti no jornal. Eu assisti no jornal que cai avião e dos porrudos, igual esse daqui. Ela disse, não, moça, mas não vai cair. Tu te acalma, que eu vou ficar contigo até o avião. Isso o avião ia assumindo. Toda esse diálogo, sabe? E eu apertei a mão dela. Eu disse, não tá apertando demais? Ela disse, não. Eu disse, tá, então me acalma, moça. Porque a gente tinha me enchido da cabeça. Não fala com ninguém. Não dá papo pra ninguém. Porque pode ser um sequestrador que pode sequestrar. Mano, me prostituí pra lá. Deu de me guarda. Deu de me guarda. Deu de me guarda, me ser prostituí. Não dava, mano. Não dava fazer um escândalo. Aí tá. Peguei lá no braço do carro. Aí peguei lá e subi o avião. Depois que eu dormi, mano, eu dormi. Mano, eu só acordei lá. Eu só acordei lá já. Aí a aeroporto, ela tava mesmo assim. Moça, moça. Onde chegou? Eu disse, mas já? Aí eu disse, já? Aí eu disse, nem parece não. Porque eu tava desesperada. Eu disse, não. Porque eu tava muito cansada. Eu passei a noite todinha. Era pra me dormir, descansar um pouquinho, sabe? A mulher lá de São Paulo, ela disse assim. Aí você descansa, tá? Que você vai ter muita coisa amanhã. Aí eu disse, tá. Não dormi, mano. Deitava, acordava. Me imaginava lá no fora. Me imaginava andando de avião. Meu maior medo não era chegar lá no faro. Era andar de avião. Eu disse, meu Deus, eu morro. Deus de vigote, a mamãe nem vai saber. Aí tá. Desembarquei lá. E foi desesperador, mano. Tipo, eu não sabia nem pra onde eu ia. Tinha um monte de escada rolante. Sobe e desce. Aí eu comecei a ver aqueles caras, aqueles árabes, sabe? Um monte, tudo enrolado assim a cabeça. Eu disse, meu Deus, Tiago. Tiago não. Eu disse assim, meu Deus. Sozinha lá. Tipo, já tava acabando meus créditos. O que foi que tu pensou? Hã? O que foi que tu pensou? Eu disse, meu Deus, esses caras são tudo terroristas. Mano. De verdade. Lá, lá no interior. Eles são tudo terroristas. Homem bomba. Homem bomba, mano. Lá em casa. Caraca. É só um contextozinho pra me contar essa história. A gente... O papai, como era acostumado a andar de novela, a gente tinha um casco desse tamanho aqui. Tipo, só cabia o papai e uma caça, entendeu? Tipo, eu cabia também lá. Nós íamos assistir novela lá pra vir. A gente tinha uma dificuldade porruda. É como daqui e lá pra aquele lugar lá que tu foi buscar a gente muito longe, sabe? Uns 10 minutos andando de casco de noite. Quando nós íamos assistir novela, tanto viciar o papai era, também me viciar. Uma distância muito grande. Pra chegar lá, a gente só assistia coisa de terror, que é terrorista, entendeu? Porque era só jornal. E jornal da Globo só parece terrorista. Aí eu olhei assim pro cara e disse, Ave Maria. Só é terrorista. Os caras na rua queriam me sacrastar lá pro Estado Islâmico. Isso não tem condição, não. Se mara, pelo amor de Deus. Eu tô perdida. E aqui só tem dois árabes, mano. Não aguento. Mano, e árabes só tem uma ideia ruim. Quando eu criei meu Facebook, só enxerimentam aqueles caras lá. Mano, Deus me perdoe. De acordo, os caras são horríveis. Aí eu só tinha ideia ruim, entendeu? Agora é terrorista ou enxerida? Cara, é terrorista ou outro enxerida. Meu Deus, tô perdido em São Paulo com esses caras terroristas. Aí tá. Aí eu comecei a andar, sabe? Eu disse, mano, não achei a porta. Tu me liga. Por favor, tu vem aqui. Mas onde é que tu tá? Eu disse, eu não sei. Donde é que eu tô, mano? Aí, não, tu me fala assim, mais ou menos. Eu disse, mano, eu não sei. Aí eu li uma coisa, só que eu lia lá pro cara. Aí eu vi alguém me olhando, mano. Eu saía do lugar. Porque eu tava falando aqui com o cara. Eu disse, olha, eu tô aqui no tal lugar. Aí o cara tava me olhando. Eu disse, não, eu vou ficar aqui. Doidinha, se eu vou ficar aqui, tá nessa? Não vou ficar aqui, não. Ia me embora, entendeu? Tipo, aí foi, foi. Acho que eu passei uma hora andando atrás desse cara. Até que eu achei ele. Quando eu cheguei lá, ele tava assim, com uma placa. Ele disse assim, eu vou tá com uma placa assim, Isabel Santos, Record, né? Cheguei lá, numa parada lá. Aí ele tava assim, com uma placa. Jackson, Souza, Record. Aí eu procurei. Cadê a Isabel? Não achei. Eu fui lá com esse cara. Eu disse assim, mano, tu é da Record. Eu vim pra cá. Aí eu disse, assim, é tu? Eu disse, como é? Aí eu disse, assim, é tu? Eu disse, mano, pelo amor de Deus. Tu me falou que tu ia botar a Isabel. Eu, agora tu põe Jackson, tu ia fazer eu ficar perdida. Aí eu disse, ah, não, desculpa. Eu disse, tá, desculpado, mas quase que eu morri, mano. Tinha um monte de árabe ali me olhando. E a filha dela, Jackson? Não, ele está do bem. O Jackson era o cara que ia me levar lá pro estúdio da Record. Vai doido, mano. Eu cheguei lá no estúdio. Aí ele disse assim, olha, mano, tô doida de fome. Mano, meu nariz ressecou por dentro. O frio do cão. Tipo, não sei explicar, mano. O frio que ressecou, assim, meu nariz. Eu disse, olha, eu fui... Não tinha sapato, mano, não tinha trágua. Eu fui com uma sandália, uma percata. Meus dedos estavam todos congelados. Estavam muito congelados. E roupa de frio também? Não, a Mara me emprestou duas camisas. Tá aquele, duas camisas e duas calças. Eu disse, olha aqui, eu vou morrer, mano. Tu desliga esse ar-condicionado. Eu disse, não, moço, não é ar-condicionado. É aquecedor. Eu disse, tu tem aquecedor aqui? Tu viu aqui embaixo? Eu fiquei, imaginei que eu encontrei aquecedor na minha vida, entendeu? Porque, tipo, tô acostumado sendo aquecido o tempo todo. Porque a gente mora no parado. E não com aquecedor. Tô natural aqui, né? Aí ele ligou, mas mesmo assim, mano, não tem condição. É o frio do cão. Eu disse, não, mano, me arranja alguma coisa aí que eu preciso tomar um banho e comer alguma coisa. Aí ele chegou de lá e trouxe os pãos, assim, os pãos pretinhos. Eu disse, e mais um iogurte, assim. Eu disse, tu me vê um café, mano? Ele disse, não, a gente não toma café aqui. A gente só toma... Eu disse, então tu me vê um pão normal? Pelo amor de Deus. Ele disse, não, porque aqui na Record a gente só come integral. Eu disse, uau. Não aguento, mano. Por Deus, traz uma bolacha. Ele disse, só integral. Eu disse, não, mano, não gosto. Vou comer. Comi lá na marra. Aí fiquei lá, mano. Uma agonia tremenda. Horrível. Aí eles me deram uma pasta. Eu tenho uma pasta da Record. Um creme dental. Um creme dental. Muito do bom. Eu disse assim. Aí depois fui pra lá com o Thiago. Eu falei, muito bom. Quase morri lá na hora do faro lá. Na hora que eu encontrei o faro. Mas deu pra passar.